O ministro da Saúde Odete tem uma vacina da rua no cartão de uma viagem para qualquer nação. O governante declara o assunto de uma grande entrevista em Estúdio 2 de Emen Bebora. Odete clarifica rumores de espalha ao público, quando a vacina de uma vacina AstraZeneca e a vacina da Europa, nos temos Inovac, na Ásia, na Lá-la-la e no Ministério do Saúde. O ministro da Saúde refere. Aqui tem a informação. Aqui tem a informação. Aqui tem a informação do ministro da Saúde. Aqui tem a informação que a gente quer dizer que a gente tem uma vacina. Aqui tem a informação que a gente quer dizer que a gente quer dizer. o cartão, o cartão de vacina, o cartão, o cartão, o cartão, o cartão, o cartão. Mas, pelo menos, tem que ver a evidência de que está retendo a vacina na rua. Mas, se você mudar a vacina na rua, se você estiver com os russos, tem que testar o PCR para tudo negativo. Já foi e a porta não foi autorizado. Sim, autoriza. Membro oitavo governo não justifica, tempo para a vacina doze da rua entre AstraZeneca e Rosinovac diferente, também maneira a produção da Rennesan. Mas a vacina da rua não é a Rennesan desde o combate ao Covid-19, mais que 100%. Mas a vacina tem que serão prenecidas, mas que a vacina tem que serão prenecidas. Mas a vacina tem que serão prenecidas para desenvolver a imunidade. Mas a vacina tem que serão prenecidas para desenvolver a imunidade. Mas a AstraZeneca precisa de 8 até 14 semanas. Mas a Sinovac precisa de 4 semanas. Mas a vacina tem que serão prenecidas para que a vacina tem mais detalhes para facilmente. A gente tem que usar a certaine vírus, e a gente tem que usar o DNA, os animais, eles estão a ter noção, e a gente tem que usar a vacina, e a gente tem que ter a comunidade de imunidade, e a gente tem que ter a relação ao tempo. Total vacina nebedaudaune Timor-Leste Simu, composto-se AstraZeneca-Hosinovac, Hamutuk-Doses-Rihun-Atus-Ida-Sien-U-Lure-Sinhat. Fátima Pereira, Jaime dos Santos, GMN.